Partido Boca Mole Estão destruindo a Amazônia Em nome do verde, da fauna, da flora, dos equinos, caprinos e afins Vote no Galhada Nós não temos nenhum representante na Câmara Que levante a bandeira dos hip hoppers Respeito, é só isso que eu peço Vote, Joe Joe MC Estamos aí Aí Leste, vota aqui no Jonathan, certo? Pra mais adrenalina aí na Câmara Vote Jonathan Dizem que sou louco por pensar assim Mas acho que tenho condições, sim Todos aqui me conhecem e sabem do que eu sou capaz Por isso me chamam de O menininho que sabe o que faz Eu sou Zezinho da Rima, vote em mim Em nome de uma política nuclear decente Liberação do C4 Explosivos plásticos e tóxicos Vote na Raquel A prima do Zé Bomba Obrigado Foda